salve salve o x1 feminino da guilda ksk legends vamo que vamo olha aqui não vou dizer pra que eu to sendo pra essa pessoa aqui hein to sendo pra essa pessoa aqui hein o que ta aqui deza caindo do avião o que ta descendo ali a deza não é por aqui que tava escutando vamo que vamo mayara ta logo descendo aqui em pique vamo vendo aqui a deza ta descendo logo aqui mas a deza leticia ta lá em pique também olha a vanessa ai ta ai a mayara vai rolar a treta da mayara ali e a leticia hein olha a yumi desceu logo ali em clock tower a linzo ta pegando o bimazak de cara olha a isa ali ih a isa ta com skin de homem mas é mulher catulista a lisa olha a bruna ai também olha aqui a minha torcida vai para a mayara mayara ta torcendo por você mayara representa a mayara aqui eu sou a sua torcida ai paulo ta torcendo pra quem paulo você paulo é tim bruna e você guilherme guilherme ta por ai ainda guilherme guilherme é tim linzu vamo que vamo olha ai a linzu ta bem que só vale smg galera esqueci de falar mas só vale smg smg opa a raiz aqui ta com arma que não é smg em raiza ta de m60 lei ribeiro ta de 12 só vale smg e 12 smg e 12 não vou printar porque eu to gravando olha a bruna bruna e a bruna ta de cara 98 o que é isso bruna olha a isa ai olha a isa ai a deza ta ali paradona só pra tomar o de clóvis opa vamo ver aqui a deza ta aqui ta ta se mexendo agora a deza mas bugou não sei o que ta acontecendo com a deza 22 isa ta mirando ali em alguém quem será que ela dali vixe já sei quem é olha só olha só minha torcida é pra você então me representa a mayara vai você mayara é você contra ela mayara eu quero ver você e a 22 isa você e ela mayara eu quero ver mayara olha a isa mirando não conseguiu liberar um danuzinho nem atirou 9 e 5 9 e 5 9 e 5 olha a yumi ali também a yumi ta por ali também a yumi já saiu dali da casa vamo ver a vida da isa olha a isa la a isa ta avistando as duas a isa vai atirar? será que vai atirar? não atirou vamo ver aqui vanela ta liberando dano na yumi vai matar yumi vai matar yumi ta quase ta quase ta matou ele SHOT mayara mayara me representando bem nesse x solo feminino vamo que vamo a 22 isa ali ta ali buscando um correzinho ali atrás da torre vamo que vamo 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 vai lá isa representa aqui você minha parceira Mas eu tô torcendo pra Mayara A Mayara já matou um, é um mito, uma lenda Essa menina, eu mato ela Em todo x-guilda, eu mato ela Mas a menina joga muito, botei ver Só de morrer pra mim já joga muito Olha a Linzo, descendo ali, Bimazate Vai bater de frente com a 22 Não bateu de frente, meu Deus, são cegas As duas são cegas, cegas, cegas Olha ali Não, não é Vanessa não É Mayara que eu tô torcendo, vai Mayara Mayara tá por ali A Mayara também é cega, também não viu ninguém, essa Mayara Meu Deus, Mayara, por isso que você morre pra mim, Mayara Meu Deus, Mayara Não, Mayara, não faz isso na sua vida, cara Não Não, não, a Linzo é cega Tudo cega, essas meninas, pelo amor de Deus, cara Paulo, a gente tem que comprar uns óculos, pera aí, Guilda Aí, Isa, 22, Isa tá lá Tentando buscar um capa Um possível Redclaw, Vinhas Vamos que, vamos Olha ali, Alisa, o Camperindo Camperindo, rindo, rindo VSS MP40 Com a mochilinha do dragão nas costas O dragão montando ali nas costas dela A 22, Isa, já vai descendo o morro ali Tá descendo o morro Uh, vamos, 22, Isa E a Mayara já meteu o pé dali, já tá longe Vazou, vamos ver a Raíssa aqui E a Raíssa e a Mayara tão perto São duas cegas Mentira, não tô perto assim não Pra chamar de cega Mas são cega também Olha só A Vanessa vai ficar bem de lute, hein Aposto na tua povo Ih, rapaz, essa daí dá pra Vanessa ganhar direitinho Só que eu tô torcendo pra Mayara Olha a Bruna chegando também perto da treta A Bruna chegando Uh, a Linzo tá ali 22, Isa também tá ali A Bruna vai avistar 22, Isa Se a Bruna, se a Bruna desceu e morrer Ela vai avistar 22, Isa Se a Bruna desceu e morrer Ela vai avistar a Isa ali embaixo Avistou A Bruna viu A Bruna viu Vai liberar um dano Bruna tá de preciso Bruna tá de preciso Bruna joga de preciso Olha, liberou um dano 16, 18, 18 Olha a Bruna tirando a 22, Isa A 22, Isa vai entrar em desespero Tá correndo, buscando o cover A Bruna não conseguiu liberar um capa E agora vai correr pra desposicionar novamente A Lizu tá lá em cima A Lizu tá fazendo o mesmo percurso da Mayara Mas a Mayara já tá longe Já tá em pique, a Mayara Olha a Raíssa aqui já buscando A Raíssa tá camperando aqui Camperando legal Olha a Desa aqui Chipiard Um mito Vamos que vamos Olha a Isa O 12, Paulo O 12 O 12 tá em pique E... E coisa também tá em pique Como é o nome dela? Esqueci o nome dela A Mayara Esqueci o nome da Mayara Meu Deus, eu tô fazendo pra Mayara Eu esqueço o nome dela Mas a Mayara que tá em pique também A Mayara tá indo em direção A Raíssa, cara Não, não é a Raíssa não A Mayara tá indo em direção a quem? A número 12 A era tá indo em direção a Raíssa A Mayara Mais a sossega A Mayara viu Avistou Olha a Mayara pra cima A Mayara tá ruxando A Mayara tá et me genes A Mayara é a A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Linsu mato Raysa Eu não vi Eu perdi isso Ai meu Deus Que pecado Linsu mato Foi 22 Isa Mayara, Mayara tá tomando rush Olha o rush na Mayara Mayara vai morrer, não Mayara Mayara vai morrer pra Raíssa Não Mayara Que é isso Mayara Olha a Raíssa Pegou uma grosa aqui A Raíssa pegou uma grosa Vai ser desclassificada a Raíssa Tá usando grosa Não precisa de print porque eu tô gravando sua música Olha a Bruna aí, a Bruna parece que a Bruna avistou alguém Será que a Bruna fez alguém Ih, a Linsu tá logo ali Mas a Bruna já tá buscando o cover Porque a Bruna é esperta Linsu com a kill, Raíssa com a kill E Mayara morreu com duas kills O quê? Mayara é um hito Olha a Mayara aqui na carro Mayara! Por que você morreu, Mayara? Minha torcida era sua, Mayara Eu tô aqui gritando por você, Mayara, e você morre A Raíssa tá aqui em cima de pique Vou passar, calma Raíssa Tá em cima de pique Mata essa desgraça que tá de grosa Vamos ver a Lê Ribeiro E Lê Ribeiro vai se chocar aqui com a Vanessa Ah não, é com a Vanessa mesmo E Letícia Ah não, vai, não tá longe ainda Mas a Linsu tá aqui em pique Camperando sim Olha a Bruna aqui Bruna, Raíssa matou Bruna de grosa Que é isso Raíssa? Que é isso Raíssa? Tá apelando Raíssa A Raíssa largou a grosa Ah Raíssa, mas não Você não espera, não Eu contava com a minha astúcia Eu vi isso Raíssa Está gravado Vai ser Sacramentado na sua alma A Raíssa tá pegando a visão aqui de alguém De quem será? É a Linsu contra a Raíssa A Guilherme tá torcendo por você, Linsu É a torcida do Guilherme Contra a torcida de ninguém Porque eu não tô torcendo pra Raíssa não Vai Linsu A Raíssa matou um já Mas não vai tretar com a Raíssa, será? O que? A Raíssa, vamos ver onde a Raíssa pegou a posição A Raíssa tá atrás do Murilo Ele só esperando a Linsu voltar Cabecina pra dar um tiro Olha a Linsu ali Já vou deixar o like pra Linsu O mito do meio esquadro Que é a Raíssa A Raíssa tá aí A Raíssa apareceu Liberou dando a Linsu A Linsu morreu Não, não, não A Linsu A Linsu A Rinsa mata a Linsu Quatro pessoas Desa Raíssa Que tá rodando o kit Não, tá rodando o kit Não, tá rodando o kit Olha a Letícia Letícia versus Raíssa Letícia versus Raíssa Olha a Raíssa Passou ali na frente da Letícia A Letícia avistou Liberou Vai liberar a dan Olha a Letícia Tá rodando de quê? Tá rodando de controle total Pra ser tontinho, né? Pelo amor de Deus Que é isso? Venhamos e convenhamos Olha a Pokébola Sacou a Pokébola na Raíssa Vai pegar o Pokémon que usa a grossa Não pegou o Pokémon Olha a Raíssa A Raíssa tá mitando Não, não é a Raíssa aí não Ih, matou mais um Mano, essa tá turra aqui Chegando ali na treta também Tá quase chegando na treta Vamos, vamos, vamos Que vamos, que vamos Que vamos A Raíssa, se a Deysa pegar pela direita ali Ela vai pegar a Raíssa de frente A Raíssa matou quatro Tá mitando A Deysa tá viva Raíssa tá viva E a Vanessa tá viva Um, dois e quatro Quem vai levar essa? Será que vai ser a organizadora do evento a Deysa? Se for a Deysa eu vou dizer que é marmelada Se for a Deysa eu vou dizer que é marmelada O quê? Zero kill, zero kill Quatro kill A Raíssa, mano, fez quatro kill Duas foi com grossa Duas desse MG Vamos que vamos Raíssa O povo clama seu nome pra você morrer Vai, Deysa Eu quero ver você imitando A Deysa tá ali escondidinha Só esperando a possibilidade do tiro Olha, a Vanessa se aproximando ali Por trás Vai, Vanessa Vanessa, eu tô esperando você Raíssa cagada Pegou a safe pra ela A Raíssa é muito cagada A menina tá dando Que ele tem a só dessa menina ranqueada Meu Deus Raíssa vai avançando ali Buscando posição Tá tentando A possibilidade de um tiro na cabeça Tá com duas P40 a Raíssa Não tem arma de longa distância Eu quero ver o que ela vai fazer Se ela chupar uma P90 Mas vamos que vamos A Raíssa tá em cima do mu Buscando a posição A Raíssa tem a visão Da Vanessa Olha a DC Vanessa Vai morrer A Raíssa A Raíssa A Raíssa A Raíssa Olha a Raíssa de P90 Essa não chega perto, a Raíssa Essa é sua Vai, vai, Raíssa Eu nunca desconfiei de você, a Raíssa Não chega perto Chega, a Raíssa Boa, a Raíssa é um mito Será que vai usar P90 Ou vai usar Spaz 12, a Raíssa Não sei A Raíssa Olha a Raíssa lá A Raíssa vai sair pra ruxa, será? A Raíssa já tá rouca Não tô entendendo a falar Olha a Pokéball Ela vai buscar Tirou muito dano da Raíssa Olha a ruxa Olha a ruxa Vai, Vanessa Bota o paladinho na mão, Vanessa Bota o paladinho na mão Cuidado Morreu Raíssa Começou a Mas a campinha do X Do X solo feminino Cala a mão O que que tá rindo sou eu A campinha do X solo feminino foi a A Raíssa Que ficou em segundo lugar Porque a Raíssa Foi desclassificada Meus amigos Ela foi desclassificada Por usa grosa E é isso aí E é isso aí A Raíssa E é isso aí A tchau Obrigado.